A CIDADE NO BRASIL Mas obviamente que o diafragma volta à posição dele inicial. Vamos fazer este exercício oito vezes. Aproveitamos para nos irmos mentalizando para o treino que vamos fazer. E vamos aproveitar a posição para começar com o exercício de dead bug que já foi apresentado anteriormente. Vamos alternar o movimento em cada uma das pernas e o braço contrário. Procurando chegar o mais longe possível. Oito repetições de cada lado. O segundo exercício é o exercício de pointer. Já fizemos também atrás. Mãos e pés na mesma linha. Mãos por baixo da linha dos ombros. Joelhos por baixo da linha da articulação da colcha femoral. E vamos afastar o mais longe possível tentando alcançar bem longe sem deixar a coluna a rodar ou perder a sua neutralidade. Novamente oito repetições de cada lado. Depois vamos fazer um exercício para trabalhar a mobilidade da articulação com o chofé moral a rodar. Vamos numa posição em que inicialmente temos os joelhos fletidos a cerca de 90 graus cada um deles. Tentando manter o tronco direito. Vamos rodar os joelhos para um lado e rodá-los para o outro. Podemos fazê-lo também com apoio atrás. Tentando manter sempre a coluna direita. Fazemos novamente oito movimentos para cada lado. E finalmente, para começar a acelerar um pouco mais a frequência cardíaca, partindo da posição de pé, fazemos um apoio à frente. Sem chegar a tocar com o joelho no chão, apoiamos a mão contrária ao lado do pé que está à frente. E rodamos o braço abrindo bem o nosso peito em direção ao céu. Voltamos à posição cá acima e repetimos o movimento para o lado contrário. Vamos fazer também oito vezes para cada um dos lados. Fazemos três vezes esta sequência e estamos preparados para a parte principal do treino. A parte principal do treino de hoje vai focar-se num trabalho de estabilidade. É um trabalho muito mais controlado em que o movimento, e a nossa principal preocupação é que o movimento seja um movimento com qualidade, em que consigamos manter o nosso corpo alinhado. O primeiro exercício vai ser agachamento numa perna. Com as mãos na cintura, vamos tirar um pé do chão e vamos descer. Não precisamos descer mais do que 45 a 60 graus. E vamos voltar a subir. Procurando manter o equilíbrio, vamos fazer este movimento controladamente, em que mais lentamente descemos, paramos na posição em baixo e empurramos rápido para cima. Descemos mais lentamente, paramos na posição em baixo e vamos rápido para cima. Vamos fazer entre 10 a 12 repetições de um lado e depois trocamos para a perna contrária. O segundo exercício é um exercício de flexões de braços, mas em que, como estamos preocupados em trabalhar a estabilidade, entre cada flexão de braços vamos rodar o tronco em T. Fazemos novamente uma flexão de braços e rodamos o tronco na direção contrária. Para quem tiver dificuldade, mais uma vez, há a opção de ter o joelho no chão ou, se tiver muita dificuldade, e tiver onde se apoiar, afasta os pés, faz a flexão e roda da mesma maneira. É importante controlar o corpo quando estamos a descer, procurar parar na transição da descida para a subida e acelerar depois o movimento quando empurramos o tronco para longe do chão ou para longe do apoio onde estão as mãos. O terceiro exercício é um exercício que já começámos a treinar na sessão anterior. Treinámos o exercício de peso morto numa perna. Aqui vamos fazer um exercício semelhante, mas em que vamos tentar alcançar com as mãos o mais longe possível e controladamente voltar à posição inicial. Vamos rapidamente o mais longe possível. Controlamos a posição aqui e depois controladamente até à posição inicial, procurando evitar que a coluna rode e procurando não desequilibrar. Quem tiver dificuldade em manter o equilíbrio pode deixar um pé a tocar lá atrás e procurar alcançar bem longe lá à frente com os braços. Finalmente, o quarto exercício é um exercício de prensa lateral. Com o cotovelo por baixo da linha do ombro, a anca, o joelho e o pé todos na mesma linha, com a opção de fazer com o joelho apoiado no chão ou fazer com os dois pés apoiados no chão, vamos, mão contrária na cintura, vamos afastar a anca do chão rapidamente, controlamos a posição aqui e descemos depois controladamente até chegar praticamente ao chão. Voltamos a subir rápido, estabilizamos a posição e descemos controladamente. Vamos fazer, mais uma vez, 10 a 12 repetições para um lado e 10 a 12 repetições para o outro. Sempre procurando que a coluna esteja numa posição neutra. Vamos fazer duas ou três séries deste circuito, deste conjunto de quatro exercícios. No final, alongar a cadeia anterior para um lado e para o outro, alongar a cadeia lateral para um lado e também para o outro se não tiver onde se apoiar, pode fazê-lo também. Aqui. Bons treinos.